Instalar o cartucho de grampos, finalizador de chão. Abra a porta do finalizador. Puxe para baixo a alça colorida do carro de grampos e, em seguida, puxe o carro de grampos para fora. Remova o cartucho de grampos do carro de impressão. E substitua-o pelo novo cartucho de grampos. Reinstale o carro de grampos. E feche a porta do finalizador. Encontre mais vídeos úteis em nosso canal do YouTube do HP Support. E em seguida, se inscreva no canal. Obrigado.